Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô indo de Insect Glaive aqui, um Insect Glaive bem forte. Eu tô com a Needle Vine, galera, com 620 de ataque, 250 de status paralisia, uma fiação branca e azul bem grandes ali, né? Eu gosto de deixar o meu que Insect, galera. Na verdade, eu tô com o Insect Blunt, né? Que ele pode dar ataque de stun, né? E eu gosto de deixar bastante com bastante velocidade, né? Vocês podem ver que eu deixei bastante velocidade e Thunder também, né? Justamente pro monstro que a gente vai enfrentar aí, né? Então eu coloquei um pouquinho de status Thunder ali. Eu tô com o set completo da Najarala e nesse set aqui eu consegui colocar Capture Master, né? Que no caso, se eu capturar um monstro, as recompensas elas vêm melhores, né? Elas vêm mais recompensa aí, né? No caso de eu capturar um monstro. Eu tô com o High Grade Gear Plug. É um skill que vai ser muito útil, galera. Aqui no caso eu ignoro o grito dos monstros grandes. Então se eles gritar eu não vou escutar nada, né? Expedite em mais um pra eu comer itens consumíveis mais rápido. Negate paralisia, que no caso se o monstro tivesse paralisia pra me atacar, não ia acontecer de nada, né? E essa skill negativa que não vai influenciar em nada, né? Que na verdade ela só influencia a durabilidade de Pick Axis e Bug Nets, né? Bom, pessoal, vamos aqui pegar a Quest. Eu vou enfrentar um monstro bem forte. Aqui. Vamos caçar um Devil Joe Frenzy. E vamos lá. Pessoal, eu vou comer aqui um buff e vou fazer uma pequena explicação. Essa arma, infelizmente, eu fui fazendo um upgrade nela, né? E essa arma, ela é o primeiro nível dela do G-Rank, né? Infelizmente, eu fui upando a arma, né? E eu acabei passando ali do nível que eu deveria, né? Então, era pra eu deixá-la no G-Rank. No caso, essa Quest ia dar a mesma, né? Se eu tivesse com a G-Rank, isso ia demorar um pouquinho mais, né? Mas a estratégia que eu vou utilizar ia ser a mesma coisa, né? Porque a velocidade já estava quase a mesma também no inseto. Então, eu só peço desculpa aí pra vocês, que... Eu sempre falo aí que eu utilizo a arma de Hig-Rank, monstro de Hig-Rank. Infelizmente, eu acabei fazendo um upgrade a mais, que eu não deveria nessa arma. Mas aí também, se eu fosse fazer a estratégia novamente, e o pau, a outra arma desse, ia demorar muito tempo, né? Então, eu vou estar utilizando essa arma mesmo aqui. Peço novamente desculpas, né? E vou tentar não cometer esse erro aí em outras quests, né? Mas a estratégia pra caçar o Devil Joe é a mesma, né? Ia acontecer da mesma forma, né? Vamos lá, vamos ver como é que eu vou me sair também, né? Agora que eu também tô com uma arma de G-Rank, né? Inicial, na verdade, né? Ela é inicial de G-Rank, ainda tem o que o pau nela, né? Mas ela já ficou bem mais forte do que a de Hig. Deixa eu ver onde é que o Devil Joe começa. Eu não tô lembrando onde ele começa. Tá, não é aqui. Não é aqui, então deve ser ali no outro mapa, né? Do lado de lá. Vamos lá, vamos atrás desse Devil Joe aí. Essa é a estratégia, galera. Essa sequência aqui, no caso, paralisia e tendo também um armadura com high gauge plug. Opa, olha ele ali. É muito apelativo, né? E eu vou mostrar pra vocês exatamente o porquê, né? Eu vou tentar capturar o Devil Joe, mas eu não sei se eu vou conseguir, né? Vamos ver. Espera ele me ver, ele me viu. Eu já vou colocar uma carne aqui, ó. Coloquei uma carninha pra ele dormir, tá aí o Devil Joe Frenzy. Vamos começar com a estratégia. Opa, errei. Tô tentando acertar a perna dele, não deu muito certo. Acertei. Peguei o buff branco. Opa. Aumentou um pouquinho a minha velocidade. Beleza, acertei a cara. Tá, o laranja eu não lembro onde é que eu pego nele. Então, opa. Eu pulei muito antes. Não, não, não. Quase. Vamos lá. Eu levei uma pisada. Até que ele não sugou tanta vida, né? Lembrando que o 7, ele é de high rank. Ah, ele tá comendo. Beleza. Vou preparar aqui a bomba já. É uma estratégia que muita gente utiliza em Devil Joe, né? Colocar a carnezinha pra ele comer. Eu coloco ele pra dormir. Já explode duas. Barril bombe L+. L+, né? Vamos partir aqui pra tentar o Mount. Gosto apenas um golpe. Tá, eu acho que eu deveria ter usado a Y-Stone antes, né? Pra tirar ele do status Frenzy. Mas essa quest, ela vai ser, eu acredito, que bem rápida, né? Até por eu estar com uma arma mais forte do que deveria, né? Aqui, vamos usar a Y-Stone pra poder tirar ele do Frenzy, né? Vamos lá, vou bater aqui no pouco fraco dele, que é aqui onde ele tem esses bracinhos, né? Acabou o pouco vermelho bem na hora. Deixa ele gritar à vontade. Enquanto ele grita, eu bato. Dá um dano de Mount. Olha lá, ele colocou o Frenzy, na verdade, isso aí vai ser até que meio positivo, porque... Ai, caramba. Ah, beleza, renovou. É, vai ser um pouco positivo... Opa, montei. Exatamente, vai ser positivo porque eu vou bater muito nele, se eu paralisar ou se eu montar aí. Então vai ser muito bom pra eu superar esse vírus, né? Provavelmente, agora que eu derrubar, bater nele, eu já consigo superar esse vírus. Pode gritar à vontade. Estou com o High Grade Plug, né? Não tem por que eu me preocupar. Vamos lá. Paralisou. Deixa eu pegar aqui. Opa, peguei o laranja. Beleza, já renova ali, ó. Renova os buffs. Vamos lá, vou bater bastante aqui. Beleza. É, eu acho que essa quest vai ser bem rápida, pessoal. Opa, tá aí, ó. Saiu do Frenzy. Agora é um devido normal, né? Não tem nada de Frenzy, não tem aquele perigo a mais, né? E eu ainda estou batendo nele com o buff do Frenzy, né? Porque, no caso, eu superei o Frenzy. Então eu estou dando mais dano também por causa do buff do Frenzy. Então, digamos que está bem apelativo isso aqui, né? Pera aí. Agora vai demorar um pouquinho, porque eu acho que ele pegou um pouquinho mais de resistência, né? Contra o Mount. Nossa, me acertou. Agora tirou uma vidinha, né? Tá, a minha whistone acabou. Vou pegar um pouquinho de HP. Vou circular ele aqui a meia distância, né? Eu não quero ficar nem muito longe, nem muito perto. Pronto. Eu estava só esperando os buffs ali acabarem para eu poder renovar. Opa, opa. Vai daí. Vem aqui o branco. Tinha que eu conseguir pegar o vermelho. Ótimo. Pera aí. Vamos lá. Eu tenho o branco e o vermelho já é o suficiente de ir para cima. Se eu conseguir pegar o laranja, ótimo. Se eu não conseguir, paciência, né? Eu acho que é na... Eu não lembro exatamente onde que eu consigo pegar o laranja. Opa. Ai, caramba. O rabo dele. Beleza. Eu mantenho a meia distância. Ataca com o Mount aqui quando possível. É o quê? O terceiro Mount que eu dou, né? Vamos lá. O Devil Joe está apanhando muito mesmo. Vai apanhar mais agora quando cair. A White Stone está carregando ali bem rápido. Ele não está no modo Frenzy, né? Lembrando que é temporário, né? Ele pode voltar logo mais para o modo Frenzy. Não está saindo muito status aqui. Agora saiu. Já foi o Falar, saiu alguns. Beleza. A apiação já ficou verde ali. Eu já bati bastante nele. Tá. Beleza. Está ótimo. Nossa. A mãe está muito tranquila essa quest, né? Eu não usei acho que nenhuma poção ainda, né? Acho que é os Felines que estão me curando ali. Vamos aumentar aqui o ataque. Aumentar a defesa. A White Stone já carregou. Não usei nenhum. Não pode. Vou usar uma agora. Beleza. Eu vou colocar uma Ching Edmitte aqui para ele comer... Para ajudar na paralisia, no caso, né? Vamos ver se ele vai querer comer essa Ching Edmitte aí. Opa. Errei. Ah, ele voltou. Voltou para o Frenzy. Manter aquela meia distância. Tentar pegar ali o buff vermelho. Ah, o pássaro eu posso... O meu bichinho passou pertinho. Deixa eu ver o que esse bicho dá. Aí, dá o buff laranja, ó. Maravilha. Agora só falta o vermelho. Não. Errei. Chacar reto. Ótimo. Pegou bem na cara. Ótimo. Os três buffs. Vamos lá. Ah, ele tomou mais o dano ali do que o Mount. Ele tomou o Mount. Pera aí. Vamos usar isso aqui logo? Vamos ver se eu consigo tirar ele desse Frenzy novamente, né? Opa. Sai com esse rabo para lá. Vamos lá. Armas de Mount, mas não deu certo. Opa. Ó, mantendo meia distância. Espera ele desferir o golpe. Vai na paciência. No caso, se eu tivesse com essa arma com uma evolução a menos, ia demorar um pouco mais, mas ia ser praticamente a mesma estratégia, né, pessoal? Mesmo essa arma no High Rank, ela dá uma bela quantidade de status. Espera ele passar. Vamos lá. Opa. Vou tentar dar rabada ali conseguindo o Mount. Mas é o quê? O quarto Mount? Tipo, chega a ser meio apelativo também, né? Por isso tem muita gente que fala que o Double Cross é mais tranquilo em relação ao Mount, né? Porque é um pouco mais difícil. Vamos direto atrás do Buffer vermelho? Pergosa. Ah, não. Queria até pegar o Branco. Não deu. Vamos bater um pouco aqui e depois eu pego esse Branco. Beleza. Vamos pegar o Branco aqui. Opa. Vamos bater aqui na pata mesmo. Espera aí. Muita calma agora. Ainda está o Eyestone ali. Deixa eu ver se eu consigo dar um dano a mais aqui. Opa. Eu... No caso, eu superei o vírus. Porém... Nossa, eu acho que ele está morto, hein, pessoal. Vamos lá. Eu acho que ele está morto, porque... A arma está um pouco mais evoluída, né? Como vocês veem, é muito apelativo, né? Você dá paralisia, você dá montaria, você dá paralisia, você dá montaria... Tá aí. Bem na hora que acabou o Eyestone, o Devil Joe foi caçado, né, pessoal? Lembrando que essa quest aqui é uma quest da história. Então, vamos lá. Vamos pegar o Carve dele aqui. Nossa, foi uma quest muito tranquila, mas... Né... Obviamente, porque eu estou com a arma de Ranked G, né? É... Você... Você acaba fazendo essas confusões, né? Porque você vai dando comida para o inseto, para ele chegar em um certo nível. E aí você desbloqueia para poder liberar a arma, né? E eu fui só pensando ali, mas na velocidade do inseto, né? Quando eu alcancei uma velocidade que eu achava interessante, né? Do que eu me lembro, né? Da Insect Glaive. Aí eu já tinha visto que a arma, ela estava no... Na primeira evolução de G-Rank, né? Infelizmente, não dá para voltar à evolução. Eu teria que farmar uma arma inteira novamente. Ia demorar, ia atrasar para caramba a série, né? Eu tenho que fazer muita Najarala a mais aí também, para poder fazer novamente essa arma. E aí como o tempo, ele é bem curto, né? Eu resolvi fazer dessa forma mesmo, né? Mas a estratégia é a mesma, pessoal. É só ir com a arma, né? Que você tiver, no caso. Se você tiver a arma de Raghank. Olha lá, ele me deu aqui o Vile Frenzy Crystal também. Tá, é só fazer a mesma estratégia. Ele vai paralisar bastante também. Você vai conseguir muito Mount aí também. E a diferença não tem muita diferença mesmo. Beleza, 8 minutos e 56. Mas como vai rolar alguma coisa da história aqui, né? Talvez seja até bom dele ter sido rápido assim, né? Vamos lá. Opa, ceninha! Opa, ceninha! Opa, ceninha! Opa, ceninha! Opa,inen quehésitez! сбora! Opa, ceninha! Nósиваем! Opa, ceninha! Opa, ceninha! Opa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Então provavelmente ele, até com os deles mesmo, ele não estava se dando muito bem, né? Olha lá, His Immenseness, né? Fascinante! Pera aí... Ah tá, então nós vamos fazer uma equipe, né? Pra ver isso daí, assim que nós terminarmos a fortificação da cidade. Problema resolvido, próximo! O Ace Lancer falou... Um momento, vossa imensidão. Ahn... Tem algo muito estranho nisso. Pera aí... Nossa, ele falou que o Serégio que eu encontrei era excepcionalmente forte. Ele conseguia fazer fumaças de Frenzy por pura vontade, né? Ele não era um monstro doente. Ele era como se o Serégio tivesse renascido. Como algo diferente. Caramba! Então é... O Caravaneiro... Ahn... O que você falou? Fumaças de Frenzy? Parece que nós estamos lidando com um monstro Apex. Isso é pior do que eu imaginava. Nossa, temos aí uma nova modalidade, um monstro Apex. Sinto muito, vossa imensidão. Mas eu acho que você deveria mandar um time de Hunters para caçar essa coisa, né? ASAP. ASAP significa o quanto antes, né? As soon as possible. O que você vai mandar um grupo? O que você vai mandar um grupo de Hunters? O que você vai mandar? A Academia... O que você vai mandar? A Academia tem falado muito da hipótese do Frenzy e como os sintomas afetam os monstros. Um monstro fraco com o Frenzy não dura muito, e ela acaba morrendo, se for um monstro fraco, infectado pelo Frenzy. Mas e se existem monstros que conseguem superar o vírus? Caramba! Então seria a mesma coisa que acontece com o Hunter, né? Beleza. É, exatamente. E a Academia pesquisou bastante o suficiente para isso ser apenas uma ideia, né? Então eles acham que eles já tem quase uma certeza, né? Eles decidiram chamar esses monstros de Formas Apex, que seria talvez, como eles estão falando, os monstros que superaram ali o Frenzy. O que isso significa essencialmente é que o Frenzy não foi o suficiente para matar os Serégios. Ou seja, ele era muito forte ali, ele superou o vírus, né? Ao invés disso, ele transformou... Pera aí... Tá, ali ele fez uma confusão ali no que ele falou, mas ele quis dizer que se tornou um monstro muito forte, que pode infectar outros monstros também, né? Pelo que ele falou. Pelo que eu entendi. Aí o Vosso Invencidão falou, não, não, isso é terrível. Nós não podemos lidar com algo desse tamanho, né? Numa hora dessas. O Dragon Watch, né? O Dragon Watch, né? Que é o tiozinho que fica olhando lá de cima no balão... Pera aí... Ah, tá. O nosso nível de perigo está indo vermelho. O Cuxala da Hora, com a cicatriz no rosto, está para fazer um movimento. Nossa senhora, então agora complicou, hein? Pera aí... Se cuidar e defender as cidades. Não em... Não em... Mandar Hunters, né? Para longe. Para ver com esse... Para... Para lidar com esse tipo de... Experimento científico, né? O Cuxala da Hora está voltando, o ex-Commander ali falou. Lembrando que o ex-Commander foi quem viu o Cuxala da Hora cara a cara, né? O Cuxala da... Com a cicatriz no rosto aí que eles falam, né? Mas nós não podemos ignorar os Serégios. O ex-Commander falou, né? Meu Deus, Aces. Eu ordeno vocês dois a continuar em Dondorma e defender ela, né? Defender a cidade. Mas, mas, senhor, nós... Tentando argumentar ali, né? Como você comanda, vossa imensidão? Então, eles vão obedecer, né? Eles vão ter que ficar em Dondorma protegendo a cidade. Muito bem. Ahn... Não tema... Ahn... Nós não temos nada para ficar preocupados, né? Aí ele falou... Mas, senhor, é claro que nós temos o ex-Commander. Ahn... Peraí... Ahn... Ahn... É isso aí. Que melhor arma para lançar contra essa última ameaça do que o nosso... Nosso raio de esperança que caminha, né? Ahn... É como se ele estivesse dando um tapinha nas minhas costas aqui. Bem... Ahn... Falou bonito, né? O Caravaneiro falou. Apex pode ser bruto, não interessa. Ele não serão páreos para o Hunter, né? Ha, ha. É uma espécie de risada isso aí, né? Ha, ha. Você é imenso. Ele está certo. Eu confio essa tarefa a você, Hunter. Beleza. Aí ele falou que ele vai colocar a quest, né? Que o pessoal do hall vai colocar a quest, qual que é o nome da quest? Para caçar os serégios e pôr um fim no seu terror, né? Beleza, então sobrou para mim, né? Vambora. Aí o ex-commander falou, eu queria muito encarar esse momento crítico com você. Mas como você ouviu, eu tenho coisas importantes para fazer em Dundorma. Mas me prometa, me prometa mesmo que você vai voltar em segurança. Muito bem, então. Agora que a reunião acabou, vamos voltar para a cidade, né? E contar tudo para o resto do pessoal, né? Beleza, então, né? Vamos lá. Vamos voltar ali para a cidade de Dundorma. Nossa, muita coisa para fazer. Opa, o que é isso? Está rolando mais uma ceninha aqui? Vamos lá. Vamos lá OK. Vamos lá. Vamos lá. Senhor, é o mesmo? O Cuxala da Hora, aquele, aquele... Deve ser... Sim, é ele. Ele falou que o Cuxala da Hora apareceu, mas eles não terminaram de calibrar ainda a arma defensiva, né? Agora vamos todos continuar calmo. A nossa primeira prioridade é evacuar o pessoal da cidade. Beleza. Depois disso, nós podemos continuar preparando ali o Battle Quarters, né? Que seria ali uma arena de batalha, né? Tá, eu quero que os Waces Hunters defendam o pessoal da cidade e se preparem a evacuação, né? Beleza. Ah, beleza. Quando eles prepararem o canhão lá, a Dundorma vai entrar na ofensiva, né? E a vossa imensidão deu direta as ordens do Hunter caçar os Seregios. Infelizmente, nós precisamos de todas as pessoas aqui, homens ou mulheres, né? Hum... Para caçar esse... É o The Dragon, né? Termina! Se nós quisermos ter alguma chance. Beleza. Aí ele falou que ele vai aguentar firme ali na cidade, vai proteger a cidade enquanto eu retorno, né? Aí ele prometeu na vida dele, eu prometo. Tudo bem, tudo bem, muito bem. Então, assim seja, né? Vamos... 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 Apressar, né? O calibramento ali da arma... Até o tempo que o Hunter voltar. Quando você voltar... Pera aí... Ah, beleza. Então, quando você voltar, a gente tem que conseguir expulsar esse... Puxar lá da hora daí, né? Pera aí... Vamos... 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 Hum... Hahaha... Tá, ele falou que sozinho eles são apenas pedras, né? Mas... Grandes eles podem fazer muitas coisas, né? Boa sorte para você, caçador. Eu sei que você vai conseguir. Ah, beleza. Tá, Dundorma vai aguardar o seu retorno de novo. Seguro. Bom, pessoal. Espero que tenham gostado dessa caçada. Como eu vi, eu não sabia que ia ter muita história assim, mas realmente teve bastante história. Então, talvez até foi um ponto positivo eu ter ido com uma arma... Com um upgrade um pouco acima, né? Pelo menos em relação ao tempo. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa caçada. Nos vemos aí na próxima caçada, que provavelmente não vai ser nenhuma dessas duas que eles falaram, porque tem mais quests aí, né? Então, se gostou deixa um like, se inscreva no canal para acompanhar essa série e outras. Falou, Hunters!